Estalo Supermercado, agora três lojas para melhor servir a família piuiense. Álbum de Família, oferecimento Estúdio 10, emoções em foto e vídeo. Estúdio 10 Olá, o Álbum de Família traz para você hoje os melhores cliques e clipes de Piuí Região. Confira só! Em Piuí, festa para comemorar o segundo aninho de Alice com a Minnie. O Batizado de Isabela E em Capitólio, Ana Lívia comemorou com a Barbie seus quatro anos. Música Você curte agora uma pequena amostra dos ensaios? Fotográficos que rolaram essa semana no Estúdio 10. As Gatas, Adriele. Música Elayne E Juliana Música E por hoje é só. O Álbum de Família fica por aqui, mas semana que vem eu estou de volta. Álbum de Família Oferecimento Estúdio 10, emoções em foto e vídeo. Estúdio 10 E muito bem, vamos ficando por aqui hoje. Antes, porém, eu quero deixar aqui um super, hiper, mega abraço para esse amiguinho meu aqui. Olha só, ele aqui no telão. Ele é o Gabriel Henrique Araújo. Alô, Gabriel. O PTV estava gravando na rua outro dia e o Gabriel chegou e ficou ali sapeando a gravação, interessado, olhando. O Gabriel tem 11 anos, estuda no colégio João Menezes, mora lá no bairro Vila Nova. E pela carinha dele, pelo seu papo, o jeitinho dele conversar com a gente, eu tenho certeza de que é um garoto muito inteligente e que vai se dar muito bem na vida. Gabriel, um abração para você e para a sua família. O dia que quiser, vem passear aqui no PTV, que você vai ser muito bem recebido. Um abração para todos aí. Bom, e agora para você que esteve comigo, muito obrigado pela sua audiência. A gente deseja uma semana assim muito bacana para você, muito boa, com muita saúde, muita grana, muito sucesso e muita paz no seu coração. Até segunda. Tchau e benção e Deus te abençoe. Tchau e benção e Deus te abençoe.